Fala aí galera, tudo bom com vocês? Galera, depois de colocar 359 pracas, olha só, usando o laser, nivelando direitinho, veja só, mostra aqui pra cá, mostra aí geral aí, como é que ficou aí, olha só, pra aí já tá tudo terminado, só falta essas 42 pracas aqui, agora aqui chegou a vez de eu tirar o laser, eu trabalho sempre com o laser colocado aqui, fixado, coloquei tudo no laser, agora vou tirar o laser, vou tá colocando a última, a última praca que vocês verem, vou tá usando aqui a parafusadeira, pra tá desparafusando, pronto, aí tirei a base, né, por que que eu tava usando essa base? Galera, porque venta muito aqui nessa cidade, se eu não usasse uma base fixa, ficava balançando o laser, ia tirar a estabilidade, e eu não conseguia nivelar direito, por isso que eu tive que usar uma base fixa parafusada, tá bom, galera? Aqui eu tô com esse pedaço de praca aqui, a última, né, pra fechar o forro, esse forro aqui, ele tem, ele tem 128 metros de forro, né, e isso é a última praca, tô muito feliz aí, tá chegando esse momento aqui, tá fechando, quem tá gravando aí, é o dono aqui da obra aqui, vai ser a academia em Assunção do Piauí, galera, e o ponto aqui vai ficar muito show de bola, vai ser a mais topa aqui da cidade, olha só, aqui essa última peça, você tem que botar dois arames, ó, o arame tem que ser perna drobada, né, porque tem que ficar amarrado todo o nosso forro, ele é ancorado, os arames tudinho aqui em volta, os cantos tudo, pra ter uma segurança a mais, agora eu vou vir, né, pra que esse buraco? É pra poder tá chumbando essa última peça, galera, porque se não deixar, tá, olha só, aqui eu uso aqui, ó, a massa aqui, vê que é, eu uso o cinzal, né, coloco aqui, ó, em cada uma emenda dessa tem que tá chumbando, pra tá fixando o forro todinho, aí essas placas, elas é 60 por 60, né, então ela vai unir, vai ficar que nem fosse uma placa só, vai ficar tudo unido, essa daqui que forma pra unir as peças, pra ficar que nem fosse uma peça só. Vou colocar mais um pouco aqui, pra vocês tá vendo, tem que chumbar os cantinhos aqui, pegando nessa segunda parte aqui da delatação, que é pra ficar bem seguro, esse forro aqui, não é que eu tô na frente do patrão, mas não é pra dar problema durante o tempo que nós quiserem em vida aqui, se ele cuidar bem, não deixar dar vazamento aí, na parte de cima não vai ter problema esse forro. só feito isso, tá todo seguro, agora eu vou vir, coloco um pouco, destopo aqui, pra fechar essa última parte, olha só o que eu tenho que fazer. processo é esse. Se suja um pouco, galera, mas aí o resultado final também é muito gratificante, depois do serviço todo pronto, você vê a cor de pintada aqui, o patrão vai ficar muito feliz, mas a gente também fica, fizemos esse serviço aí, ficou muito bacana. aqui eu deixo, faço um risco na peça aqui, esse pedaço pra me direcionar qual é o lado que eu vou usar, pra estar colocando aqui, porque senão não encaixa legal. E na hora de encaixar, a vez suja aqui, dá um trabalho aí, mas dá certo. A última peça. Opa, bom trabalho aqui. Sujou um pouco aqui, galera. Não tomei, não pode forçar muito a barra, porque senão quebra pedacinho, e se vai tirar o trabalho. Então é melhor demorar um pouquinho, pra achar legal. Aqui é só porque grudou um pouco de massa aqui. Normal não é demorar de tanto. Pronto, agora eu vou ter que segurar aqui, um minutinho aqui, até ficar firme. Vamos com um pouquinho de gê, só, pra estabilizar. Depois eu tiro essa sombra. Mais um serviço concluído aqui, em Assunção do Piauí, nesse ponto comercial. Olha só. Todo no pé solto, ó. Deixa só aqui. Essa viga aqui, eu fiz uma viga falsa, né, pra dar altura. Aqui debaixo da escada também fiz esse detalhe aqui, pra passar legal. Olha só, todo cheio de pilares, né, e tem muito recorte. Mas, ficou muito legal. Eu achei que tá bom. Muito bom, depois que pintar aqui, vai ficar show de bola. Olha só. Essa área aqui, ela tem 128 metros, ponto 8 de forro. Tem os pilares aí no meio. Fiz também, aqui um fechamento, vou mostrar pra vocês. Fechamento aqui, nos canos, né. Esse cano aí, tava, o gênero pediu pra fechar, né, e fiz com plaquinha mesmo, pra ocupar menos espaço. E a obra tava finalizada, com sucesso aí, agora é só chegar em casa, naquela descansada. Um forte abraço pra todos.